Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Como que você está? Tudo bem? Então vamos direto ao assunto sem enrolação, certo? Pra gente não ficar perdendo tempo. A tonalidade desse backing track é maior. E aqui vou lhe ensinar algumas expansões pra você melhorar a sua improvisação e ter algo novo na hora que você pensar. Vamos supor, às vezes você tem um leak e você quer modificar, você quer deixar a sua cara, mas às vezes você não sabe como. E principalmente conectar uma ideia na outra sem soar aquele sobe e desce de escala. Então eu vou lhe ajudar. A tonalidade desse backing track é Ré. E como ele é Ré, eu posso pensar aqui num acorde de Ré maior de forma bem simples, beleza? Então aqui eu vou pegar as três notas iniciais da escala de Ré. Ré. E eu faço o denúncio. Beleza? Então, tendo essas notas, eu vou pegar também a nota Lá, que seria a quinta nota da escala. Fechando assim, ó. E quando eu caio com o meu dedo 1 aqui, já me facilita. Beleza, só fazer uma micro pestana aqui, eu pego a nota Ré novamente. E assim eu consigo oitavar essa ideia. Quando eu tenho só esse fragmento, eu já tenho uma extensão, certo? Já não ficou apenas aquele sobe e desce de escala. E quando você tem esse fragmento, você pode pensar de várias formas. Se eu tenho... Parando aqui meu dedo 4, eu já visualizo a escala de Ré maior, ó. Metatônica. Certo? Continuando assim, a oitava, ó. Aqui, também já abre um leque de possibilidades. Tanto a escala, ó. Ré em um formato, Ré em outro formato. Pentatônica. Eu posso pensar também dessa forma. Se eu tenho essa conexão. Se eu já sei um arpejo, né, ó. Bem interessante. Certo? Ou uma pentatônica sweep aqui, ó. Já é uma sacada, né, então, ó. A mesma ideia aqui, ó. Pensando aqui, ó. Agora eu já começo. 10, 12, 14, ó. Só prestando aqui, ó. 12, 12, ó. 12, 14, 16, ó. E aqui eu já tenho o arpejo, ó. Daí aqui, na verdade, eu tenho várias coisas, né. Pensando, ah, um arpejo de velho. Pentatônica. Certo? Arpejo de si menor. Então você acaba tendo outras conexões. Você entendeu? Então a ideia seria, ó. A próxima aqui, ó. A próxima aqui, ó. E aqui, ó. Arpejo de si. sim então às vezes um fragmento pequeno ele acaba se juntando com outros, certo? então espero que você tenha gostado dessa dica, pratique bem você viu como é importante você ter uma boa visualização do seu instrumento com isso você consegue criar novas frases, novos conceitos, você mesmo consegue criar os seus exercícios e cada vez mais você colocar a sua identidade, isso é muito importante você ter a sua identidade a hora que você pega seu instrumento e começa a se expressar eu quero convidar todos vocês para participar das minhas aulas 100% ao vivo nessas aulas eu vou lhe dar várias dicas de improvisação, vários conceitos, criações de frases como eu faço isso e quero que você aprenda de uma forma totalmente simples, sem enrolação, certo? essas aulas terão duração de uma hora semanal, totalizando assim 5 horas de aula beleza? onde nós vamos distribuir durante a semana mas é o seguinte, para você que fizer parte do meu grupo VIP e estiver interessado em participar dessas minhas aulas ao vivo eu vou colocar 10 horas de aula, ou seja, onde nós vamos dividir essas 10 horas em 10 semanas e durante elas você também tem toda a minha assessoria via WhatsApp onde a gente pode trocar ideia e eu conseguir lhe orientar da melhor forma para que você tenha uma evolução legal durante esse ano beleza? quer saber mais sobre essas aulas? entre aqui no link, faça parte do meu grupo VIP e vamos falando por lá beleza meus queridos? Gustavo Guerra, Ando Gordo, Tecniques que é todas essasdias? Legenda Adriana Zanotto